Vamos superar de pé em nós, vamos louvar o Senhor neste ano de todo o nosso coração Nós não estamos aqui para nos glória, mas sim para glorificar o nome do Senhor O Deus que morreu na cruz para o caro de você Superar de pé em nós, vamos louvar o Senhor neste ano de todo o nosso coração O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você Superar de pé em nós, vamos louvar o Senhor neste ano de todo o nosso coração O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você O Deus que morreu na cruz para o caro de você Se liga vai poder na ressificação Contando com Cristo terei a salvação Terei a salvação Terei a salvação Terei a salvação